Preste atenção, Paulo Cavalcante, preste atenção, Zezinho. Eu estou preocupado no presidente Bolsonaro. Vocês sabem que pode acontecer ele se tornar inelegível. É uma preocupação. Vamos ver esse vídeo. Roda aí, por favor. Alertei o presidente da República em reunião realizada nesta corte durante as férias coletivas de julho sobre os limites do exercício do direito e da liberdade de expressão, bem como sobre o necessário e inegociável respeito entre os poderes para a harmonia do país. Contudo, como tem noticiado a imprensa brasileira nos últimos dias, o presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro. Além disso, Sua Excelência mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República. O pressuposto do diálogo entre os poderes é um respeito mútuo entre as instituições e seus integrantes. Olha, é muito sério isso aí. Eu vejo isso como... Ele deixou claro ali, quando se atinge uma pessoa, um integrante da corte, se atinge a corte inteira. Você percebe que já está havendo uma junção de todos eles com o mesmo pensamento, isso não é bom, Zezinho. Edivaldo, a fala do Fux foi dura, mas ela foi colegiada, porque o tempo todo o presidente está fazendo ataque ao Supremo, ataque ao ministro Barroso é todo dia, ao Alexandre de Moraes. O Supremo tem sido, às vezes, um tribunal político, a gente tem que admitir isso, mas ele está ali, é o guardião da Constituição. Então, não podemos pegar... Tinha essa reunião marcada, Divaldo, marcada. Ele, que ele já tinha chamado, já tinha reunido, aí o presidente ficou doente. Quando ele ficou doente, aí adiou. Ele anunciou segunda-feira que faria reunião, que seria amanhã ou segunda-feira. O que é que aconteceu? Aí os ataques, ataques, ataques. Espera aí, como é que eu vou dialogar com... E os poderes são harmônicos, tem que estar em harmonia. Como é que eu vou dialogar com uma pessoa que só ataca a instituição do Supremo? Você acha que num momento desse, não era para o presidente estar dialogando sobre a paz na nação, sobre um plano de retomada da pandemia, Divaldo? É, verdade. Dialogar não só com o presidente da República, mas acho que os poderes... Os poderes! Os poderes têm que estar unidos nesse momento. Gente, olha só. Eu pergunto para você, Paulo Cavalcante, Zezinho, vocês não acham que a gente está vivendo um momento de guerra, talvez pior do que aquela guerra de arma, né? Que se mata a todo momento. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, nós não podemos brincar. Do ódio! Nós estamos tendo... Você viu aí a Venezuela. Nós temos exemplo que serve para a gente trilhar o nosso caminho. É necessário que nesse momento haja muito cuidado entre os poderes. Quando eu falo assim, os poderes lá em Brasília, aqui no Estado, em todos os lugares, os poderes, eles têm que estar unidos. Cada um na sua. São harmônicos entre si, mas tem que ter um respeito um ao outro. Paulo Cavalcante. Olha, com certeza eu concordo que deveria ter respeito mesmo. Deve ter respeito um ao outro. Eu concordo que a corda está puxando mesmo, está ficando muito esticada e precisaria mudar essa situação. Precisaria mudar. Não é bom para o Brasil essa briga. Não é bom para o Brasil essa situação. Não é bom para o Brasil essa disputa de poderes. Mas o Fux, ele está sendo pressionado pelos seus pares. O Fux até é uma pessoa mais consciente. Apesar dele não defender a ideia total que nós defendemos, ele é uma pessoa consciente. Porém, ele está sendo pressionado. A grande maioria do STF puxa para o outro lado. É muito complicado. Qual o lado, Bispo? Eu não entendo que lado. Existe ali lados? Por favor, eu me calei durante toda a sua fala. Se cale, por favor. O que eu vejo aqui é uma coisa muito importante, gente. Sabe o que acontece? As pessoas só conseguem ver o que o Bolsonaro faz quando ele explora o lado dessa agressão total que está vindo. Quando ele fala do que está acontecendo verdadeiramente na questão da política, do voto auditável, quando ele fala da grande perseguição que está vindo em cima do governo dele, as interdições que ele recebe, diretamente no seu governo, o pessoal, os militantes do seu partido, do que ele defende, sendo atacados. Os dois órgãos que falam alguma coisa de direita no Brasil, sendo atacados. Então você vê que a situação é grande. Então não é só o lado de cá, é o lado de lá também. O lado de cá, o lado de cá, o lado de lá. Eu acho que tem que pensar o Brasil. Não, para, você quer sair bonitinho, você não vai sair bonitinho dessa não. O que o negócio é assim? Você quer vencer todo o tempo. Eu não quero vencer. Você fala de manhã, de tarde, de noite e no meio do caminho também. O que acontece, gente, é que precisa... Que ser vencedor o debate. O que acontece é que precisa de coesão. Agora, se não houver, da parte deles, olha, vamos se colocar no nosso lugar, vamos cuidar aqui da nossa casa. Não. Eles querem influenciar, eles querem governar, eles querem ditar o que deve ser votado ou não, o que deve ser colocado em pleito ou não. No Senado, eles querem influenciar as leis da Câmara de Deputados e eles querem dizer como o Executivo deve fazer. Aí não dá. Música